DJT, agora perdeu, tchau, não te quero mais mozão, não deu atenção, prefiro o bailão Agora liga e chora se fazendo de indiota, querendo minha volta, querendo minha volta Não mande você vacilar com quem só quis te amar, você teve a sua vez, não soube me valorizar mozão Não chora não não mozão, não chora não não, você teve a sua vez, agora é segunda opção Mozão, não chora não não mozão, não chora não não, você teve a sua vez, agora é segunda opção Você teve a sua vez, agora é segunda opção Agora perdeu, tchau, não te quero mais mozão, não deu atenção Prefiro o bailão, agora liga e chora se fazendo de indiota, querendo minha volta, querendo minha volta Não mande você vacilar com quem só quis te amar, você teve a sua vez, não soube me valorizar mozão Não chora não não mozão, não chora não não, você teve a sua vez, agora é segunda opção Não chora não mozão, não chora não não, você teve a sua vez, agora é segunda opção Você teve a sua vez, agora é segunda opção Segunda opção DJ teu Vai 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 Obrigado.